Hoje tem noite de Copa e você fica sabendo todas as informações do jogão do Maracanã. A Rascaeta deve vir como titular e Lohan retorna para o banco. Torcedores reclamam da joia estar saindo do time após grande atuação contra o Corinthians. O Flamengo precisa da vitória esta noite contra o Bolívar para continuar sonhando com o primeiro lugar, improvável do grupo. Milionários empatam em casa com o Palestino e, mais querido, segue em terceiro lugar. Arbitragem polêmica no clássico Vasco e Flamengo. Malvadão depena o galo e contrata atacante de 18 anos dos mineiros. Essas e outras notícias você acompanha agora com o oferecimento do Urubu da Sorte. Garanta o prêmio de R$ 25 mil no próximo dia 25 com apenas R$ 0,19. Quanto mais números você comprar, maior a sua chance. Link no comentário fixado e QR Code na tela. Lembrar também de garantir seus R$ 500 de bônus na Superbet. Faça seu cadastro e o Superbônus já é computado no primeiro depósito. Seja um super apostador agora mesmo e garanta os melhores odds e a possibilidade de fazer múltiplas e ter dicas de verdade. Olha, eu vou trazer para vocês aqui, já de cara, noite de Copa, a gente já separa aqui os nossos super odds, vamos dizer assim. São dicas que tem lá. Você entra em Bolívar e Flamengo. Flamengo e Bolívar, no caso, você entra lá e já tem as dicas prontas. Eu peguei uma. Você bota lá. Pegar! Pegou a dica. Flamengo e Bolívar. Pedro Guilherme a marcar a qualquer momento gol. Nos dois tempos. Tem que ter gol nos dois tempos. Pedro Guilherme a marcar a qualquer momento. 1.90, cara. Muito bom. Colocou semzão, tirou 190. Olha, Flamengo e Bolívar também. Flamengo vence e o Flamengo a marcar um gol nos dois tempos. Tem que marcar um gol nos dois tempos. 1.70, meteu semzão, tirou 170. Está muito bom também esse odds. E aí, o que eu falo para você? Tem que jogar com responsabilidade. Aquele dinheiro que você não conta. Eu sempre falo isso. Não gosto de pensar, a pessoa pegou dinheiro. Não, não bota tudo, não. Você tem que pegar o troco do pão. E outra coisa, não é para menores de 18 anos. Só maiores de 18 anos podem aproveitar a Superbet. A gente deu as dicas já aqui para vocês dessa noite. Você pode tirar os insetos indesejados, ratos, tudo. Chame agora mesmo a Sunset Controle de Pragas e eles resolvem. Com 15% de desconto em cupins e 10% de desconto em insetos em geral e ratos, você pode acabar com tudo. Aproveite o QR Code e o link do comentário fixado. Chame agora mesmo a Sunset Controle de Pragas, a que faz o Controle de Pragas do Maracanã, para fazer da sua casa. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, é muito importante a gente chegar aqui falando sobre noite de Libertadores, noite de Copa. A gente tem que falar realmente da situação do Grupo E da Libertadores. O Flamengo acompanhou, a torcedora do Flamengo acompanhou o jogo entre Milionários e Palestino, nessa terça-feira. Eles empataram em 1x1 na Colômbia, com o resultado, a equipe chilena se manteve na segunda colocação do Grupo E, com 7 pontos. Os colombianos, por sua vez, se mantiveram na lanterna do grupo, com 3. Foi um bom resultado para a gente. A gente não tem o menor risco agora com relação ao Palestino. O Flamengo, então, é o terceiro colocado, com 4 pontos. E o Flamengo tem mais saldo, tem 3 de saldo, enquanto o Palestino, vou até conferir aqui, mas o Palestino, se não me engano, tem zero de saldo. O Flamengo ficou numa situação aí que dá até para... Ah, é difícil, é improvável, sim. Mas dá para buscar a classificação em primeiro lugar. Eu falo para vocês aqui que o Flamengo tem muito saldo a menos que o Bolívar. Então, era importante o Flamengo ganhar hoje por 3 gols de diferença do Bolívar. Era muito importante. Eu vou passar para vocês como é que ficou aqui e o que o Flamengo tem que fazer. Vamos lá. Estou olhando a tabela aqui, olha só. O Flamengo está com 4 pontos e 0 gols de saldo. Palestino, menos 3. Eu sabia que tinha 3 de diferença. Eu falei 3, na verdade, o Flamengo tem 0. Palestino, menos 3. E o Bolívar, 6. Então, o Flamengo tem 6 gols a menos de saldo que o Bolívar. Mas, o confronto é direto. Então, o que acontece? Se o Flamengo vence por 3 a 0 o Bolívar, ele vai a 3 gols de saldo. E o Bolívar vai a 3 também. Pede menos 3 nos 6 que tem. Vai a 3. Fica tudo empatado. Só que o Flamengo com 7 pontos e o Bolívar com 10. Aí que está a questão. O Flamengo precisa que o Palestino vença o Bolívar na última rodada para ele ser primeiro colocado. E ele venceu o Milionários no Maracanã. Então, o Flamengo vencendo o Milionários até por um gol, ele vai para 4 de saldo. O Bolívar já estaria com o mesmo menos de saldo, perdendo, vai ainda ficar com menos. O Flamengo passaria e o Bolívar seria primeiro. É improvável o Palestino ganhar do Bolívar na altitude. Para isso, o Palestino tem que chegar com chance de classificar na última rodada. E ele já conseguiu chegar com chance. Porque, olha só, ele tem menos 3 de saldo. E o Bolívar, se o Flamengo, cara, se o Flamengo enfia uma goleadaça no Bolívar hoje, que era muito importante, por quê? Porque aí o Palestino tem um confronto direto com o Bolívar. Enfrentaria o Bolívar precisando ganhar de dois gols de diferença deles para se classificar. Dependendo da situação aqui, o Palestino chegaria com chance na última rodada. Para isso, o Flamengo tinha que golear. Um 6x0, eu sei que é impossível, é muito difícil, gente. Mas eu estou falando o seguinte, o Flamengo precisava golear o Bolívar para motivar o Palestino a querer ganhar na altitude. Então, era muito importante que o Flamengo conseguisse. Mas o mais importante é vencer por um gol que seja. Eu não estou preocupado mais com o primeiro lugar do grupo. Eu acho que o mais importante é o Flamengo classificar. Então, o Flamengo ganhar o jogo hoje. Ganhar o jogo. Ganhou o jogo! Beleza, aí vamos ver o que acontece. Mas é importante, de verdade, o Flamengo ganhar esse jogo hoje. Vocês concordam comigo ou não? Eu acho que ficar pensando em goleada, isso aí... Até porque o Flamengo não vem tão bem assim para a gente pensar nesse tipo de coisa. O que a gente tem que pensar é classificar, é levantar a mão para o Celso classificar depois de tudo que aconteceu e aí sim, na próxima fase, mesmo decidindo na casa do adversário, o Flamengo buscar ir passando e passando até chegar na final. A gente, então, tem o confronto às 21h30. A gente sabe que o Flamengo, como eu estava falando, no momento, terceiro colocado com quatro pontos e enfrenta, então, o Bolívar, que é o primeiro nessa noite, aí, 21h30, no Maracanã. E caso conquiste aí uma vitória, assume a vice-liderança do Grupo E da competição continental. A gente tem que falar de todas as possibilidades, né? Caso o Flamengo e o Bolívar empatem, bate na madeira, o Flamengo chegaria a cinco pontos e ficaria na terceira colocação. E para seguir na Libertadores, precisaria vencer o Milionários na última rodada e torcer para o palestino não vencer o Bolívar na altitude. Também é possível, mas vamos evitar, né? O Meia Rascaeta voltará para a equipe titular do Flamengo no confronto com o Bolívar nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos aí da Libertadores. Então, o Uruguaio entra no lugar do Lohan, maior destaque do duelo com o Corinthians no último sábado pelo Brasileirão. O Arrasca se recuperou de uma pequena lesão no adutor da coxa direita e retorna aos 11 iniciais após quatro jogos fora. Alan e De La Cruz farão companhia ao camisa 14 no meio de campo do Flamengo. O Gerson, que realizou uma bela atuação no jogo contra o Corinthians, será mantido na ponta direita. Sem lesão detectada, Pedro continua na titularidade rubro-negra. Olha, a notícia gerou reclamação da torcida, né? Que entende que o Lohan não deveria sair do time. E o Gerson, se ele jogou bem, jogou porque o Lohan também ajudou muito ali. Funcionou a dupla com o Lohan. Muitos torcedores apoiam até o retorno do Arrascaeta, mas não queriam ver o Lohan voltar a sentar no banco. Eu também acho que não merecia. Confira as informações aí do duelo entre Flamengo e Bolívar, às 21h30 de Brasília. Quinta rodada, como a gente já falou, da fase de grupos da Libertadores. Jogo transmitido diretamente do Maracanã pela Globo e para Mount Plus. E você vai acompanhar também na Rede Multiflar. Já se inscreve na Rede Multiflar, que estaremos fazendo a transmissão ao vivo na Rede Multiflar. Provável escalação do Flamengo, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Desfalques do técnico Tite, Eric Pulgar e Bruno Henrique lesionados. A provável escalação do Bolívar. Lamp, Rocha, Orihuela, Jesus Sagredo e José Sagredo. Justiniano, Bruno Sávio, Salcedo e Vaca. Algaranás e Da Costa, o técnico Flávio Robato. Árbitro Andrés Matonte é do Uruguai, todos do Uruguai. E o VAR é o Carlos Orbi, tá? Então, a gente tem aí todas as informações. Lembrando que o Flávio Robato, técnico da equipe boliviana, definiu a situação da equipe de Tite como necessitada. Além disso, comentou sobre a expectativa para este duelo. Muito difícil, muito. A equipe está muito necessitada. São obrigados a ganhar. Eles têm o melhor elenco do continente. Será muito difícil, mas esperamos estar à altura. Esta quarta-feira será não só um desafio futebolístico, porque provavelmente estaremos classificados quando acabar a partida, mas sim um desafio pela glória, relatou o Flávio Robato. Mas eu lembro que se o Flamengo golear, não está tão classificado assim, não. É difícil perder essa classificação, mas não está, não. É um desafio emocional para os jogadores que estão com muita gana para mostrar que podem ser protagonistas em um duelo tão difícil. Então, essa é a situação toda que a gente passou para vocês aí da Libertadores hoje. E a Comebol, hein? A Comebol parece que está torcendo para o River Plate de qualquer jeito. Os caras fizeram sete postagens seguidas do River Plate. Não, não é brincadeira, não. Então, sete postagens seguidas do River Plate classificado. Eu acho que não fizeram nunca tantas postagens do Flamengo, nem quando o Flamengo ganhou as últimas duas Libertadores. Na primeira não tinha negócio de Instagram ainda, mas... Pô, nem agora, 2019, 2022, fizeram tanta postagem seguida do Flamengo. É brincadeira, hein? Os caras, pô, lembrando que a final é lá, provavelmente, no estádio deles, né? Que loucura. Bem, trazer aqui para vocês também, cara, quero primeiramente até pedir para a galera orar, né? Estado de saúde não está bom do Apolinho, né? Cara, Washington Rodrigues, que já foi técnico, inclusive, do Flamengo. Cara, um grande comentarista, apresentador, o Apolinho. Washington Rodrigues! Pois é. Nosso Apolinho, nosso velho Apolo, não está bem de saúde. Então, vamos orar, porque a situação, o estado de saúde dele piorou. E a gente tem que orar muito pelo nosso velho Apolo aí. Que tristeza, cara. Vai melhorar, se Deus quiser. Sei que é muito difícil o momento, mas vai... A gente está aqui na oração pelo nosso Apolinho. Também, vou começar a falar aqui sobre uma questão que está me incomodando muito, que eu vejo o pessoal atacar muito o Flamengo. Só sabem atacar o Flamengo, vivem de atacar o Flamengo, porque tem ódio, né? Mesmo o Flamengo, o Flamengo pode tomar a atitude que for, pode ajudar, pode fazer o que for. Os caras não param de atacar o Flamengo. Essa questão aí da paralisação, a gente vê os clubes aí, de toda forma, querendo, do Sul, principalmente do país, atacar o Flamengo. Aí teve um Alexandre Ernest, postou. O presidente da CBF sabe que se marcar um congresso técnico para agora, será voto vencido pelos 15 clubes, 75% da Série A, que querem a paralisação do Brasileirão. É um frouxo que não tem coragem de ir contra o clube que se acha dono do futebol do país, atacando o Flamengo. E aí eu repostei esse cidadão falando o seguinte, Flamengo joga às 11 da manhã, joga com sub-20 contra o Palmeiras na pandemia, oferece CT para vocês treinarem, faz campanha na camisa, no lugar do patrocinador Master, mas pode fazer tudo que muitos outros não estão fazendo, que vocês vão continuar atacando. Sabe qual o motivo? Dor de cotovelo, ódio, inveja, respeito demais o momento do Sul do país e estou aqui ajudando de todas as formas que posso. Mas tem uns torcedores daí que são bem babacas. Eu inclusive postei, que eu não gosto de ficar divulgando isso, mas agora a gente vai divulgar. Que eu estava doando toda a minha monetização, que não é grande, do Twitter, do X, eu doando toda a minha monetização. E sugeri aos influenciadores que recebem dinheiro também, monetização, na plataforma X, doarem toda a monetização para essas pessoas que estão precisando no Sul, para essas ações aí que estão rolando. E ontem eu postei, inclusive, printei e botei lá. Estou ajudando aqui porque é muito importante. Olha só, trazer uma informação aqui que tem um novo candidato a presidente do Flamengo, o Maurício Gomes de Matos, se descompartilizou do cargo de VP das embaixadas, consulados e embaixadas. Saiu do cargo, é mais fácil, né, paparazzo? Pois é, ele pediu dispensa, saiu do cargo de vice-presidente de consulados e embaixadas, entregou o cargo ao Landim e será candidato a presidente do Flamengo. Então já temos aí o Maurício Gomes de Matos, provavelmente o BAP também, né, vem candidato. Aí vai saber se a situação vai vir com o Dunsch ou vai apoiar o BAP. E tem ainda o candidato lá do pessoal do Bandeira, que é a oposição. Então a gente já sabe aí de pelo menos Maurício Gomes de Matos, BAP, talvez mais um ali da situação, não sei, mas eu acho que de repente podem apoiar um, ou decidir um só, mas nesse momento podemos ter três mais um da oposição, quatro candidatos. É, o bicho vai pegar, né, isso divide mais ainda os votos. E o Maurício Gomes de Matos, que era da gestão do Landim, então sai e se candidata a presidente. Ele que tem muito voto de embaixadas e consulados aí da nação, ele era o vice-presidente e se relaciona muito bem com as embaixadas do Flamengo em todo o Brasil, né, e tem muitos sócios e embaixadas que votam, tá, gente. E no próximo sábado, Flamengo e Vasco se encaram às 21h no Maracanã pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Cruz Maltina, mandante da partida, já iniciou a venda de ingressos, tá, nesta terça-feira e a torcida do Flamengo poderá adquirir seu bilhete a partir das 10h desta quinta, tá. Setor Norte aí 80, Leste Inferior 130, Leste Superior 110, Setor Oeste 130, Maracanã Mais 400. Como o Vasco é mandante, os rubro-negos terão que comprar os seus ingressos através do site vasco.eleventickets.com, tá. E o próximo compromisso do Flamengo é justamente esse compromisso depois do jogo contra o Bolívar contra o Vasco às 21h no sábado no Maracanã. E pra esse clássico dos milhões, a CBF, né, já definiu a arbitragem e é polêmica, tá. É um cara que não costuma apitar bem os jogos do Flamengo, tem histórico de erros gravíssimos contra o Flamengo. Braulio da Silva Machado. Ele vai ser o árbitro do jogo deste sábado. E a equipe completa de arbitragem ainda não foi divulgada, mas é terrível a gente saber que o Braulio vai apitar esse jogo tão importante, esse clássico Flamengo e Vasco, sabendo que ele já fez tantas arbitragens ruins contra o Flamengo. E vamos falar agora do balão do Flamengo no galo. O Flamengo tá tirando o atacante do Atlético Mineiro. O Flamengo acertou a contratação do atacante Isaac, de 18 anos. O atleta que estava no Atlético Mineiro passou por um período de avaliação no mais querido e, consequentemente, foi aprovado pelo clube. E aí a situação que tá gerando aí muito falatório lá no galo, né. O garoto vai reforçar a equipe sub-20 do Flamengo, comandada pelo técnico Mário Jorge, campeão da Libertadores. Grêmio e Esporte foram os clubes que enviaram uma proposta direta pelo atleta, mas o Isaac optou por ser avaliado pelo Flamengo, tá. Então, antes de vestir a camisa do Atlético Mineiro, o jogador atuou também pelo Volta Redonda. Vamos finalizar aqui falando sobre o Lohan, que a torcida tanto queria titular esta noite. O Flamengo vem fazendo, nos últimos tempos, um grande trabalho extracampo, visando o futuro do meio a Lohan, segundo o portal GE. Com apenas 17 anos, Lohan já vem se destacando nas partidas do elenco profissional rubro-negro. Sabendo disso, clube, agentes, staff e família do jogador vêm fazendo ações para lapidar a joia ainda mais. Lohan participa de um processo junto de Matheus Gonçalves, onde chegam ao CT do Ninho do Urubu, uma hora antes do restante do elenco. Os jovens realizam trabalho de prevenção de lesões e também para ganho de massa muscular magra. O objetivo do Departamento de Futebol, alinhado à Comissão Técnica, é acostumar, no caso, os jovens no ritmo do profissional. Entende-se internamente que há uma grande dificuldade na transição da base para o profissional por conta da dinâmica ser bastante diferente e mais intensa no profissional. Além do trabalho extra no CT, Lohan ainda conta com a ajuda do nutricionista do Flamengo, Paulo Cavalcante, para montar o seu cardápio de refeições com sua família. Em casa ele também tem todo esse suporte. O jovem foi muito bem recebido pelos atletas mais antigos no elenco e é nítida a sua grande amizade com atletas como Gerson, Pedro, Davi Luiz, Vitor Hugo e Léo Ortiz. É importante a gente finalizar aqui falando que o Flamengo fez isso com o Zico, cara. Há muitos anos atrás o Flamengo fez isso com o Zico. Olha que legal está sendo feito esse trabalho com o Lohan e com o Matheus Gonçalves. Muito bacana. Bem, é isso, meu provável placar hoje, eu colocaria o placar exato Flamengo 3x1, 4x1. Cara, vou fazer um saldo aí, né? 4x1 Flamengo. 3x0 Flamengo. Meu placar exato 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo, eu vou acreditar no 3x0 Flamengo hoje e vou colocar um placar exato lá na Superbet. Meu super placar 3x0 Flamengo. Pronto, cheguei nessa definição. 3x0, Mengão. E você, qual o seu provável placar? Coloca aqui também. Já fez o seu cadastro na Superbet? Me conta aqui. Já pegou o seu bônus de até R$500? Lembrando que o rolover é super fácil de você cumprir e depois esse dinheiro vai ser seu. Então aproveite agora mesmo, link no comentário fixado. Entre agora mesmo na Superbet, seja um super apostador. Tamo junto com responsabilidade, apenas maiores de 18 anos. Aquele abraço, saudações, Jumbro Negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu! Aquele abraço, saudações, Jumbro Negras. Aquele abraço, saudações, Jumbro Negras. Aquele abraço, saudações, Jumbro Negras.